Eu fui com meu patrão para as zanzas do sul E lá eu conheci uma morena linda Mulher misteriosa, derrubou o gol na faixa E o meu coração bateu e será pra ela Menina do sul, eu sou um vaqueiro Que se apaixonou ao sentir o seu cheiro Sem ela não posso ir, sem ela não posso ficar Ela abriu mão de tudo e resolveu me acompanhar Trocou o fio pelo calor, os rotos e assaltos Pra andar comigo no interior Trocou o fio pelo sertão, carro doando Pra andar comigo no meu caminhão Trocou o fio pelo calor, os rotos e assaltos Pra andar comigo no meu interior Trocou o fio pelo sertão, carro doando Pra andar comigo no meu caminhão Trocou o fio pelo calor, os rotos e assaltos